Hum... Nessa reportagem de hoje é sobre o Pegaso Fumado. Claro que isso não existe. Mas Pegaso é uma criatura mítica, a aparência de um cavalo com asas, somente branco. Hum... Esse Pegaso foi filmado. Alguém mostra aonde está o Pegaso. Hum... Claro que essa criatura mítica não existe. Hum... E essa foi a reportagem do Pegaso.